RENACCIDOS PELA FÉ RENACCIDOS PELA FÉRIO 10, VERSÍCULO 50 E DIANTE QUE Diz assim cego, traz uma grande lição para nós. Ele não via Jesus, ele não podia enxergar Jesus, mas quando Jesus estava passando, ele clamou, ele clamou a Jesus e Jesus o ouviu. Quando nós clamamos a Jesus, nós podemos ter a certeza de uma coisa, querido, ele nos ouve. Cada vez que nós dobramos nossos joelhos, que nós oramos, que nós buscamos de coração uma entrega completa, buscamos a Jesus, nós falamos a ele, podemos ter a certeza absoluta que ele nos ouve. Ainda que nós não o vejamos como era o caso deste cego, ele não via Jesus, mas ele tinha a certeza que esse Jesus poderia transformar a vida dele. Quando você dobra o seu joelho para orar, você tem certeza que Jesus vai atender a sua oração, que Jesus vai ouvir a sua oração? Querido, quando você dobrar os seus joelhos para orar, tenha certeza que Jesus está de ouvidos atento a lhe ouvir. Bartimeu teve que quebrar algumas barreiras. Havia ali uma multidão, a multidão tentava impedi-lo, mas ele clamava cada vez mais. Assim, querido, na vida cristã, muitas das vezes virão obstáculos, desafios, virão coisas que tentam abafar a nossa voz de orar a Deus, mas eu e você precisamos clamar. Precisamos vencer os obstáculos e nos achegarmos à presença de Jesus. O texto aqui diz que quando Jesus chamou então aquele cego, aquele cego, ele lançou fora sua capa, deixou aquilo que havia materialmente de mais importante para ele, para que ele pudesse alcançar a Jesus. Muitas das vezes nós precisaríamos abandonar coisas, coisas que nós amamos, mas que nos prendem e nos impedem de chegar até Jesus. Precisamos abrir mão. Querido, Deus convida a abrir mão daquilo que nos impede de aproximarmos de Jesus e irmos até ele de todo o coração. Você tem confiado em Deus? Sabe, eu não sei quais são suas lutas, seus desafios. Aquele cego, quando Jesus perguntou o que ele queria que ele fizesse, ele foi muito claro, Senhor, eu quero ver. O grande problema é que muitas vezes nós não somos claros com Jesus. Nós pedimos, Senhor, nos abençoe. Derrama suas bênçãos sobre mim. Mas que bênçãos? O que eu estou precisando? Qual é a minha necessidade? Vá, Jesus, dizendo, Senhor, eu estou necessitando disso. Senhor, eu gostaria que o Senhor derramasse esta bênção sobre a minha vida, sobre a vida do meu amigo, do meu vizinho. Precisamos ser claros, específicos em nossa oração. Mas eu quero dizer um detalhe aqui. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Pai de amor. E como o bom Pai, ele não dá aquilo que nós pedimos, mas ele dá aquilo que nós precisamos. Aquele cego, ele pediu algo que realmente ele precisava. Jesus reconheceu. Jesus reconheceu a sua fé, curou ele e disse, vá, filha, tua fé te salvou. Só que aqui tem um detalhe, querido. Existe um detalhe por trás aqui dessa história de Bartimeu. Ele pediu, ele foi atendido, mas após ser atendido, nós vemos o porquê que ele foi atendido. Ele não estava pensando em voltar, passar a ver e seguir a vida de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que depois que ele foi curado, ele começou a seguir a Jesus estrada fora. O grande problema é que muitos querem as bênçãos de Deus, mas querem ter as bênçãos e depois deixar Jesus, viver a vida de qualquer maneira. Sabe? Queira as bênçãos de Jesus e queira Jesus na sua vida. Se você quiser as bênçãos sem querer Jesus, você não vai tê-las. Sabe, querido, o maior de tudo, o melhor de tudo é ter a bênção e ter Jesus. Eu pergunto a você, você quer receber os milagres, as bênçãos de Jesus na sua vida? Então hoje, entregue a sua vida nas mãos de Jesus e diga, Senhor, eu quero servir o Senhor. Eu quero seguir o Senhor aonde o Senhor desejar que eu vá. Eu quero fazer, não a minha vontade, mas a Tua vontade. E assim como aquele cego, que após ter sido curado, ele passa a seguir Jesus. Eu quero te seguir hoje, porque eu sei que te seguindo, o Senhor vai cuidar de mim e o Senhor vai me dar o melhor. Tenha fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sabe, você não vê Jesus, você não vê Deus nesse momento, mas você pode muito bem experimentá-lo. Você pode experimentá-lo pela fé. Deus quer que você seja renascido pela fé. Uma vida transformada. Uma vida de confiança, de entrega total a Ele. Pergunto a você, quer você hoje entregar a sua vida a Jesus? Quer você hoje dizer, Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu me entrego por completo. Eu confio em Ti, eu desejo seguir o Senhor. E eu quero ver os milagres na minha vida. Está você passando por alguma luta, alguma dificuldade? Precisa do milagre? Precisa ver o fruto da fé? Então, coloque a sua vida hoje nas mãos desse Deus. Eu convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos e a juntos orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nos ajude a cada dia termos fé no Senhor. Coloca dentro de nós, dentro do nosso coração, a verdadeira fé que confia, que se entregue, que te segue. Que a nossa fé não seja meramente por interesse de ter as bênçãos e não ter o Senhor. Mas que, acima de tudo, nós queramos ter o Senhor em nosso coração. Guia, Senhor, a nossa vida. Abençoe este filho e esta filha que, nesse momento, para para orar ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amado, que Deus lhe abençoe. E amanhã estaremos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e sermos renascidos pelo poder dEle. Que Deus lhe abençoe. Amém. 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 Amém.